A lente é jogada O meu homem canta, pão belo A sua amada Cantando ele, cantando ele O seu marinho cantou O meu homem canta, pão belo A sua amada E ai Jesus, o meu morreu A sua amada O passarinho cantou A lente é jogada O meu homem canta, pão belo O meu homem canta, pão belo A lente é jogada O meu homem canta, pão belo Oh, 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 oh